Oi pessoal, tudo bom? Hoje é dia 7 de junho, né? Eu gravei um vídeo, se eu não me engano foi dia 1º de junho sobre a flor de um dia, né? Vou deixar na descrição do vídeo o link quando eu gravei e falava pra mim que, ah, porque de fato, por isso que ela tem o nome que é a flor de um dia porque ela nasce, vive um dia e no outro dia ela já tá murcha, né? Bom, as minhas, até que não. A que eu tinha lá no outro canto morreu rápido porque tava muito quente e lá onde bate o sol é 24 horas, tipo, um dia que faz sol é sol direto, então acho que foi por isso que murchou. Então, aqui, ó, por exemplo, o sol tá ali, ó, cadê o sol? O sol tá aqui, ó. Ainda não tá batendo sol diretamente nela, mas daqui a umas 2 horas o sol tá direto nela, vai até umas 5 horas. Então, não sei, mas já tá com uma semana que tá aberta aqui a plantinha e até agora tá de boa, ó. Tá de boa. Aqui que começou a dar uma secadinha já, ó, mas tipo, ainda tá bem durinha, ó, e essa aqui tá perfeitinha ainda, ó. Então, flor de um dia, deve ser o nome, né? Mas porque, pelo menos aqui pra mim, ela dura uma média de 7 a 10 dias, tá bom? E é isso, abraço e tchau, tchau.